Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te suportar, Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, Segura na mão de Deus, Pois ela, ela te sustentará. Não tema, segue adiante, E não ombe-se para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, Segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando, 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 Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e vai. Se a jornada é pesada e vai. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá Segura na mão de Deus e vai Jesus Cristo prometeu que jamais te deixarão Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Pois ela, ela te sustentará Não tema, cerca adiante e não olhe para trás Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus